O cantor de forró Darly Moraes morreu no Hospital Geral de Palmas após possivelmente sofrer uma picada de aranha e o rosto começar a escurecer, segundo a família. Ele começou a apresentar reações alérgicas na semana passada e morreu no início da manhã desta segunda-feira, 6 de novembro. A esposa dele, Julie Vene, Lisboa Silva, contou ao site G1 que o marido começou a passar mal no dia 31 de outubro. Ele sentiu fraqueza pelo corpo e começou a escurecer o rosto na terça-feira da semana passada. Procurou o hospital e foi internado neste domingo, contou ela. A suspeita é de que a picada tenha acontecido na casa da família em Miranorte, do Tocantins. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou o óbito e disse que a causa está sob investigação. A Secretaria de Estado de Saúde informou que o paciente Darly Moraes foi acolhido no Hospital Geral de Palmas, mas infelizmente foi a óbito. Inicialmente, o cantor foi levado para o hospital de Miranorte, de onde recebeu alta na sexta-feira, 3 de 11. A família contou que, por conta própria, ele resolveu procurar o HGP, que é o hospital público de maior complexidade do estado. Segundo a esposa, a morte foi confirmada às 8 horas desta segunda-feira, 6 de 11. No entanto, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde serão feitos exames para confirmar se foi mesmo as aranhas. Julie Venni, Lisboa, contou que a filha deles, 18 anos, também foi picada e começou a apresentar os sintomas em um dos pés. Ela foi internada e também deve ser transferida para o HGP, onde o estado de saúde é estável. Darys Moraes era cantor de forró e se apresentava por várias cidades do estado. Ele era muito famoso em seu estado, a família natural de Miranorte, onde deve ser realizado o velório e o sepultamento do cantor. Este foi o vídeo de hoje, fica aqui nossos sentimentos a toda a família. Vou pedir que você deixe uma palavra de conforto. Até o próximo! Estou indo embora e eu voltarei. Quero olhar, não vou tomar, não para tudo, pra olhar pra essa danada. É muito gostosa tirando... Estou indo embora e eu voltarei.